Olá a todo mundo do mundo, eu sou a Dani Tomé e hoje você pode perceber que tá um clima de amor aqui neste canal tá um clima leve, uma coisa assim apaixonada, tá tudo meio vermelho, cor de rosa porque tá chegando o dia dos namorados, então nós resolvemos fazer um vídeo especial aqui para o dia dos namorados inclusive a gente tá fazendo uma coisa muito legal, o meu canal junto com outros nove canais fazendo aqui a semana do amor, então se você usar aí a hashtag semana do amor você vai encontrar muita coisa legal para você que está apaixonado e até para você que não está apaixonado ainda, você vai poder aproveitar o dia dos namorados também mesmo se você não estiver namorando então nós resolvemos nos juntar aqui para deixar essa semana do dia dos namorados semana pré dia dos namorados ainda mais apaixonante para todos vocês pra essa semana do amor a gente preparou uma playlist especial para o dia dos namorados e nos outros canais que estão participando também desse desafio da semana do amor tem vários temas diferentes que você vai poder conferir lá eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de todos os canais porque tem vídeo de tudo, tem DIY, tem vídeo de Arruma-se Comigo tem dicas para o dia dos namorados, tem de tudo lá então dá uma olhadinha aqui nos canais que eu estou colocando aqui embaixo na lista que você vai se divertir demais tem por exemplo o vídeo da Fabi Paiva que vai fazer por exemplo um vídeo muito legal sobre o presente que toda mulher amaria ganhar no dia dos namorados e quem não gostaria de um spa day no dia dos namorados, né? se você quiser conferir como que é um pouquinho desse dia aí é só você entrar no canal da Su que você vai poder conferir tudinho que ela passou o dia que ela fez um presentinho, um DIY para presentear o seu amor nesse dia tão especial e fora esses três que eu citei, aqui tem muito mais coisa muito legal como eu falei, só dá uma entrada aqui nesses canais que estão linkados aqui embaixo que você vai se divertir demais agora vamos para a nossa playlist do amor então para começar a nossa playlist do amor aqui eu já vou logo começar com um cara super romântico que inclusive teve recentemente aqui no Brasil espalhando todo o seu romantismo com as suas músicas tão deliciosas que é o Ed Sheeran que ele faz músicas lindas, com letras lindas e uma que não dá para ficar fora aqui dessa playlist é a música Thinking Out Loud que tem uma letra super bonita se você não procurou a tradução ainda, dá uma olhada e tem um clipe também super sensual que é ele dançando uma dança super sensual, assim, junto com uma bailarina e é muito legal e é super gostoso ouvir essa música, assim, juntinho com o seu amor muito bacana Thinking Out Loud, primeira música aqui da nossa playlist A segunda música aqui da playlist é uma música do Luan Santana quem me conhece sabe que eu não sou muito fã aí do gênero sertanejo mas o Luan Santana deu uma inovada nesse seu novo trabalho e tem uma música dele que eu acho muito bonitinha que eu adoro ouvir, que chama Mesmo Sem Estar que é ele com a participação da Sandy também super fofinha que tem aí o romantismo na sua voz então é bem gostosa a letra é bem bonitinha também faz parte aqui da minha playlist do Dia dos Namorados A próxima música é uma música um pouquinho mais antiga aí mas esse momento Love Songs eu acho que cabe aqui nessa playlist que eu tô montando hoje então a música é When a Man Loves a Woman que você pode ir ali escutar enquanto você estiver comendo fundi com seu amor naquele clima todo romântico eu acho que cabe muito bem para esse momento e essa música é perfeita para vocês curtirem a dois apesar dela ser um pouquinho mais antiga o romantismo não tem idade, né então pode incluir essa música aí na sua playlist When a Man Loves a Woman que é uma bela declaração de amor, né Outro cara super romântico que também não pode faltar aqui na nossa playlist é o Tiago York tem uma música dele que eu gosto muito que eu acho muito bonitinha que chama Coisa Linda que é uma música que ele fez para a namorada que ele estava na época, né que agora não está mais lá então isso não vem ao caso mas é uma bela declaração de amor, né a letra já fala assim, né Linda do jeito que é Da cabeça ao pé Do jeitinho que for É que só de lembrar Sei que já vou estar morrendo de amor De amor Então uma bela declaração de amor Tiago York super cabe numa playlist de amor porque ele é super romântico então a minha música que eu escolhi dele é essa daí Coisa Linda E pra fechar minha playlist aqui romântica especial para o dia dos namorados eu vou escolher uma música do John Mayer que é super gostosinha de ouvir também e a letra também é muito legal que chama que a música é A música é Your Body is a Wonderland A voz dele é super gostosinha aquele som dele da voz com o violão é super clima romântico realmente para você ouvir no dia dos namorados então está super dentro aqui dessa playlist que eu acabei de montar para você curtir no dia dos namorados junto com o seu amor então fica aí com a voz super doce suave e romântica do John Mayer Bom gente, depois de tanto amor eu vou finalizando aqui o vídeo de hoje nessa semana aqui que está cheia de amor para você curtir essa playlist aí com o seu boy ou com a sua garota também, né? depende você pode preparar um jantar romântico fazer uma surpresa escrever um cartão quem sabe, né? mandar uma mensagem enfim dá para você aproveitar bastante aí o dia dos namorados o dia dos namorados como eu falei a gente está fazendo aqui o desafio da semana do amor então você pode entrar aqui nesses outros canais que eu vou deixar linkado que eu indiquei para vocês que tem vídeos de todos os tipos para você curtir ainda mais e ainda de uma maneira melhor o dia dos namorados junto com o seu amor então é isso eu espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo é isso aí valeu tchau tchau